Como foi o reencontro do Chris de Todo Mundo Odeia o Chris e o Caruso? O Chris Rock contou que realmente sofria muito na sua época de escola e que encontrou um dos valentões como segurança em um dos seus filmes. Esse cara literalmente já o colocou de ponta cabeça e o chacoalhou até cair todo o dinheiro do seu bolso. Ele estava lá filmando uma cena de um dos seus filmes quando percebeu que o segurança era um dos caras que o perseguiam na época de escola e reparou, obviamente, que ele também o reconheceu. O Chris Rock só passou por ele e disse Espero que esteja tudo bem, se cuida. O ator disse que não era necessário demitir esse cara que era melhor só deixar ele lá, o vendo dirigir o próprio filme e fazendo sucesso e perceber que eles estão tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O que você achou dessa atitude? Muito, meus caros, é falar do internet adentro sobre estoicismo, sobre o poder da indiferença. Só que o que eu queria de fato perguntar a vocês é Vocês realmente já pararam para se perguntar Pensar um pouco mais para além, mais a fundo dentro desse O que é ser indiferente? Dessa suposta indiferença? Eu trouxe aqui hoje o Chris Rock Porque, cara, esse corte que eu mostrei para vocês no final É muito interessante de se ver como um homem Que já passou por bastante coisa Quando ele de fato canaliza as tuas energias Os teus impulsos de modo a se elevar como ser humano De forma a vencer Todas as situações adversas externas Que não tem necessariamente a ver com o poder do cara A gente realmente tem que parar e analisar E extrair o melhor que a gente pode disso tudo Porque é uma lição preciosíssima O Chris, né? Que até muito pouco de tempo atrás Teve aquele incidente de ser estapeado pelo Will Smith No meio do Oscar Com todo mundo vendo E, cara, aquilo tiraria qualquer um da sua postura Levando o sujeito Provavelmente a buscar alternativas Que o levariam para longe, sabe? Da elevação pessoal Meus caros, a gente vai conversar hoje um pouquinho Muito brevemente sobre o poder da indiferença Sobre como você ser superior, né? Como você se elevar para além Daquilo que não está dentro do seu controle, tá? Já peço para você deixar aí o teu like Mas não faz isso para o final, não Faz agora para você não esquecer Porque isso importa muito A tua participação significa demais E ajuda muito o nosso conteúdo Se inscreve aí Para a gente estar todo santo dia Trocando ideias sobre relacionamentos Sobre elevação masculina, né? Trocar ideias sobre framing comportamental Enfim, tudo o que puder de fato elevar você Como homem masculino Eu vou começar aqui lendo muito brevemente Uma citação do Epiteto Ninguém pode ferir você As pessoas não têm o poder de ferir você Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente Mesmo que seja insultado Você pode escolher encarar o que está acontecendo Como um insulto ou não Se alguém o irrita A única coisa capaz de irritá-lo É a sua própria reação Portanto, quando aparentemente Alguém estiver provocando você Lembre-se de que é apenas sua avaliação Do incidente que causa essa sensação Não deixe que suas emoções Sejam desencadeadas por meras aparências Tente simplesmente não reagir no momento Afaste-se da situação Procure ter dela uma visão mais ampla Recomponha-se Eu trouxe essa citação do Epiteto, cara Porque eu estava pensando, né? Logo após que eu vi esse vídeo, né? A gente pensa no Caruso, né? Do Todo Mundo e O Cris Na série em si E eu estava pensando também Naquela cena do Tapa, né? Do Will Smith E automaticamente eu acabei Me peguei pensando sobre Lembranças da minha vida no começo Da minha infância Em épocas como primeira série Segunda série Eu lidei, sim, com valentões Lidei com bullying Acho que muitos de vocês Se bobear Acho que mais de 80% de vocês Provavelmente lidaram com bullying Os 20% que não lidaram Provavelmente eram os que faziam bullying Não importa Pra mim vocês estão perdoados E cara, o que acontece? Muitos de nós passamos a vida inteira Presos a ressentimentos, cara Tem pessoas que passam Por essa vida inteira E guardam ressentimentos Sabe? De situações no passado E aquilo corrói, sabe? A sua capacidade de ir pra frente, cara Eu tendo a pensar Eu tendo a pensar Sobre a vida da seguinte maneira Quando se trata de ressentimento O ressentimento, cara Pra mim é como se fosse Uma bola de ferro Presa a tua canela, sabe? Que aquilo Enquanto você não consegue De fato quebrar a corrente Você vai ficar preso àquilo Aquilo te impede de progredir Como ser humano E alcançar, sabe? O teu maior primor Essa questão toda Do fato dele ter passado Pelo valentão, né? Pelo cara que fazia bullying com ele Colocou o sujeito de cabeça pra baixo Pra poder roubar dinheiro O cara que praticamente Humilhava ele Na escola, né? O Crazy Rock Cara, como vocês lidariam com isso? Eu não vou julgar vocês Se muitos de vocês No lugar dele Diriam pra tirar ele dali Se diriam, de repente Pra demitir o cara Basicamente tentar descontar Nele um pouco daquilo Que ele fez Com o sujeito Na época de colégio Só que A gente tem que se perguntar Cara, olha só De fato O que aquilo dali Traria de benefício Pra sua vida, tá? Tentar prejudicar Alguém que te prejudicou Em uma fase No passado da sua vida Inúmeros garotos Que eram valentões Que depois de crescer A vida só se tornou Ladeira abaixo Enfim De repente esse cara Ele tá lutando ali Pra poder sustentar filho Família Tá levando uma vida difícil Porque o cara Seja porque não tinha Uma estrutura familiar Seja porque ele não tinha Uma estrutura psicológica Em casa Aquele cara provavelmente Tá tendo uma vida difícil A escolha do Crazy De simplesmente olhar pro cara E falar assim Pô carinha, como é que você tá? Espero que você esteja bem, beleza Sabe, fica na paz É isso aí, tá resolvido Não existe porrada maior Do que pra uma pessoa Que te fez mal Do que definitivamente A pessoa ter que lidar Com o fato de que Aquela pessoa A quem ela estava Constantemente tentando Botar pra baixo Venha no futuro A se tornar alguém Que esteja acima dela Mas o pior de tudo Eu acho que a pior sensação Pra uma pessoa Que te prejudica Ainda mais numa época Assim de passado E tudo mais Lá atrás É não só o fato De você se tornar uma pessoa Bem sucedida Uma pessoa, né Melhor do que ela Financeiramente Enfim, na vida De um modo geral Mas também o fato De você se tornar Uma pessoa superior Intelectualmente Existe sim, né Aquela frase de que Se você é fraco Você não é pacífico Você só é fraco É mais ou menos assim Aquela frase, né Se você é uma pessoa Fraca, né Fisicamente E você é pacífico Então você não é pacífico Você só é indefeso, né Só que no caso Do Chris Rock O cara bem sucedido O cara já multimilionário Super famoso Tem a série Todo Mundo Eu Cris Tem filmes aí incríveis Ele não precisaria Provar pra aquele cara Que ele é melhor Através, sabe Da ação de tentar Sabe Prejudicar o cara Como uma vingança A algo que aconteceu Em época de colégio A vida já fez isso E eu acho que Esse é o ponto, tá Se vocês podem pegar Também aí Por exemplo O próprio filósofo Epicteto Ele foi um cara Que foi escravo Ele foi um cara Que o próprio dono dele O aleijou, né De uma perna Quebrou uma perna dele Intencionalmente E se você for pesquisar Epicteto Você vê que as representações Dele são sempre Como uma muleta Depois de muitas Indas e vindas Na vida dele No passado, né O Epicteto acabou Saindo da cidade Onde ele era escravo E ele acabou, cara Indo parar Se não me engano Acho que na Grécia E o Epicteto Ele acabou Abrindo uma escola Isso tudo aconteceu Porque ao invés De ele guardar Resentimento do dono dele Por ser escravo Por guardar Resentimento da vida Ele simplesmente Escolheu assistir As aulas de filosofia Do próprio dono dele E as aulas de filosofia Que ele tomou Do dono dele Foi de fato O que aconteceu Na vida dele Que mudou a vida dele A arte de simplesmente Não ligar Para aquilo O que você não tem De fato o controle O Epicteto Pelo que sabe Da vida dele Ele acho que ele Chegou a abrir Uma escola de filosofia Na Grécia Então no final das contas Não é necessariamente A situação em si Mas como aquilo Te afeta Então eu acho sim Que o Chris Rock Seja pelo tapa Do Will Smith Que ele não reagiu Seja pelo Caruso Da vida real Que estava lá Fazendo segurança Num filme dele A quem ele não se vingou Demitindo Ou pedindo para retirar Aquele cara do set Tudo isso demonstra Que no final das contas Não é necessariamente O que fazem Para a gente Que de fato Se concretiza A ação A ação se concretiza De fato Com aquilo que a gente Permite da ação Bater na gente Eu sei que aqui no canal A gente fala muito De relacionamentos De mulheres Traição E todas as questões Correlatas E é por isso que eu trago Essas questões para cá E de vez em quando É interessante a gente Aprender com o estoicismo Porque se a gente não usar O estoicismo A gente enlouquece Então rapaziada Vamos agora trocar uma ideia Na sessão de comentários Sobre isso Eu acho que é muito importante Que a gente estabeleça aqui Os nossos parâmetros E a gente De fato aprenda Com cada coisa Que a gente vê aqui No dia a dia Espero que esse capítulo de hoje Bem diferente do que a gente Costuma conversar no dia a dia Tenha agregado algum valor Para a sua vida Meus caros Para a vida de vocês Por hoje é só Fiquem todos na mais perfeita ordem Tudo na maçã da paz Já dizia um pouquinho E o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes Fui rapaziada